Action! São apenas até uma certa data e até há uns que nem têm espaço confirmado nem preço. Portanto, não é nada definitivo e também não vos querem impingir nada. Por exemplo, vou falar de dois festivais de música, no entanto existem muitos mais em Portugal aos quais vocês podem ir. Eu até pensei a um que não está aí, mas que eu achei que não era indicado para vocês. Porque é muito específico para um torneado de pessoas. De qualquer maneira, se vocês quiserem saber o que é, deixem nos comentários que eu digo o que é. Vamos aqui olhar para o meu programa nova para as minhas cábulas. Aliás, não, não vamos, eu é que vou e vocês vão só ouvir. Portanto, o primeiro que eu quero falar é já no dia 15 de Fevereiro e é um filme-concerto de Harry Potter e o Caliço de Fogo. Este tipo de concerto costuma acontecer todos os anos por esta altura, cá em Portugal, no Altice Arena. Eu fui ver o ano passado o terceiro filme, este ano é o quarto, e acredito que para 2021 tínhamos o quinto filme. Basicamente, o que é isto? É basicamente uma orquestra que está a tocar toda a música que vocês ouvem durante o filme e vocês estão a ouvir o filme ao mesmo tempo. Imagine isto, no Altice Arena, cheio de gente, toda a gente a bater palmas a fazer barulho. Digo-vos, o ano passado fui, foi uma experiência incrível e por isso mesmo este ano comprei bilhete e vou mais uma vez com a minha namorada. Se vocês quiserem ir ver, aprecem-se, porque ainda há bilhetes, mas são mesmo muito poucos e andam à ordem de 28 ou mais, porque são os últimos lugares e são um pouco mais baratos. No entanto, são mesmo muito poucos, por isso se vocês querem ir ver, aprecem-se. O próximo que tenho para vos falar também é relacionado com Harry Potter e eu já trouxe um vídeo sobre isso aqui e o canal que vocês não virem, vocês podem ver aqui em cima, é o Harry Potter The Exhibition ou a exibição ou o que quer que seja que nós portugueses traduzamos. Mas basicamente é uma exibição relacionada com Harry Potter, vocês podem ver adereços que foram utilizados nos filmes durante a gravação dos vários filmes e que está aqui em Portugal até o dia 8 de Abril. Durante a semana vocês pagam 16 euros por pessoa, ao fim de semana são 19. Se vocês forem com várias pessoas, há também bilhetes familiares que são um pouco mais baratos e ficam mais em conta se vocês forem vários. Se vocês gostam de Harry Potter, é mais uma coisa que eu vos aconselho a irem ver, porque é mesmo espetacular. Já imensa gente foi, imensa gente gostou, portanto se vocês adoram Harry Potter, não percam também esse evento. Mudando aqui o tema um bocadinho, vamos até cultura pop, aliás, eventos de cultura pop, vamos dizer as coisas como eles são. Iberanim é um evento que já está em Portugal há alguns anos, mais concretamente 10 anos. Vamos agora para a 10ª edição, portanto eu imagino que vai ser mesmo espetacular. O Iberanim realiza-se em Lisboa e no Porto, em Lisboa 1º no dia 16 e 17 de Maio e no Porto. Ainda não temos datas confirmadas, mas é um pouco mais à frente no calendário. O evento organiza-se na FIL, no Parque das Nações e os preços são 16€ para um dia ou então 24€ para vocês irem os dois. Portanto, se vocês quiserem ir os dois dias, compensa sempre do que ir apenas um dia, porque acabam por pagar menos 8€ do que se fosse 2 bilhões individuais a um para cada dia. Eu não posso falar muito acerca do Iberanim porque nunca fui, sempre tive curiosidade de ir e este ano estou a ponderar ir também. Por isso, o meu conselho é, se vocês têm interesse por cultura pop, vocês devem ir ao Iberanim, porque é um evento em Portugal onde vocês mais têm contato com tudo o que é cultura pop e, portanto, não se esqueçam. Consultem a página para terem acesso a todos os detalhes e todos os convidados que vão ter e atividades. Eu acredito que vai ser espetacular e vai ser algo que vocês não vão querer perder. Eu não vou querer perder e eu, em princípio, vou lá estar. Mantendo aqui ainda um espírito à volta da cultura pop e gaming, quero-vos falar da Lisboa Games Week, evento que eu também fui no ano passado e também fiz um vídeo, se vocês quiserem ver, está aqui em cima para vocês poderem ver. É um evento que também realiza-se na FILE, de 19 a 22 de Novembro, portanto, isto é mais lá para o fim do ano. E antes deste evento, no fim de semana anterior, haverámos de ter também mais um que eu já vou falar. Lisboa Games Week foi um evento que eu adorei, nunca lá tinha ido também e achei que estava muito bom em termos de organização. O espaço, havia imenso espaço para nós conseguirmos andar sem andarmos aos encontrões uns com os outros. É indoor porque é na FILE. Apesar de estarmos em Novembro, vocês não têm problemas de estar muito frio ou muito calor na rua porque a temperatura ambiente dentro dos pavilhões é até bastante boa. Como eu já disse, em termos de organização, era muito bom, o espaço era excelente e este ano deve ser ainda melhor. Passando à frente, temos o Mosh XL Games World, que teve a sua primeira edição o ano passado, uma semana antes da Lisboa Games Week. E é exatamente este evento que eu estava a mencionar quando estava a falar da Lisboa Games Week. O Mosh XL Games World é um evento meritoriamente relacionado com jogos que, do que eu vi, estava muito bom. Infelizmente, não consegui ir e este ano, para quem não foi o ano passado, é uma coisa a dar hipótese. No entanto, se for mais uma vez colado aos Ball Games Week, temos aqui algumas decisões difíceis, que é ir a um ou ir a outro. Ou ir aos dois, porque também é uma hipótese. No entanto, com todos os eventos que existem durante o ano, ter dois eventos aqui colados com praticamente o mesmo tema, acho que não é assim muito bom. Acho que podiam tentar ver isto, tentar separar aqui e deixar uma margem para ter mais gente e mais afluência nos dois eventos. E também tentar não fazer com que os stunts sejam os mesmos nos dois eventos. Ainda um pouco dentro do mesmo tema, temos a Comic Con de Portugal. Comic Con de Portugal foi um evento que eu também fiz o ano passado. Também fiz um vídeo, tive grande adesão por parte das pessoas. Imensa gente via o vídeo. Se não me engano, tenho mais de 2500 visualizações. É o vídeo mais visto que tenho no meu canal. Por causa disso, também tive um crescimento um bocado desproporcional em relação ao resto, nessa altura. O ano passado, no domingo, houveram algumas razões para haver queixas acerca do evento. E eu acho que este ano a organização vai estar um pouco melhor. Apesar das pessoas dizerem que desde o momento em que o evento saiu do Norte e veio para Lisboa, a organização do evento ficou um pouco pior. E para as pessoas que acreditam que o evento vai de volta para o Norte ou para outro lado qualquer, eu acho que vocês estão todos errados. O evento vai estar pelo menos mais um ano ou dois aqui em LGs, porque a Comic Con tem um contrato com a Câmara de Oeiras para o evento se realizar durante esse período. Portanto, não se enganem, este ano é bem capaz de ser em LGs. Não há confirmações. Também não há datas. No entanto, deverá ser mais ou menos na mesma altura do que o ano passado. Se isto é algo que vos interessa, apesar do que aconteceu no ano passado, eu acredito que eles melhorem imenso, até com base no feedback que foi dado por imensa gente. Se vos interessa, estejam de olho, porque em breve eles devem denunciar qualquer coisa. Música. Música. Não podíamos sair daqui sem falar de música e eu quero falar de dois eventos em concreto. O primeiro é o Rock in Rio e Lisboa, que realiza-se de dois em dois anos em Lisboa. O ano passado fui no Rio, há dois anos fui em Lisboa, e eu estive cá há dois anos e adorei. Infelizmente, não tive o tempo necessário para participar em todas as experiências, ou pelo menos andar na Roda Gigante. Não, não tive. Nem no Slider. Eu sei, é triste. No entanto, cheguei já a uma hora um pouco tardia e não consegui aceder a essas experiências e diversões. No entanto, este ano estou a ponderar ir também num dia apenas, porque, como nós sabemos, Rock in Rio são durante quatro dias, onde vocês podem comprar bilhetes para um dia ou dois dias. E se vocês quiserem ir os quatro, pelo menos que eu saiba, não há nenhum pack de quatro dias. Há sim de dois dias e vocês têm que os comprarem separado para os dois fins de semana. Portanto, o evento irá se realizar no dia 20 e 21 e dia 27 e 28 de junho. São esses dois fins de semana e os preços são 69 vezes um dia e 112 o pack de dois dias. Em relação ao cartaz, temos imensos artistas famosos. Eu não vou estar aqui a mencionar ninguém, porque também depende um pouco dos gostos de toda a gente. Vocês o que têm a fazer é procurarem essa informação na internet. Rapidamente vocês encontram. Só procurar Rock in Rio no Google. Encontram essa informação facilmente. E agora, falando do próximo evento que eu vos quero mencionar, é o Nós Alive. Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, mas porquê o Nós Alive? Ok, mais uma vez, isto é questão de preferência. Podia mencionar o Mel Sud-Oeste. Podia mencionar o Marês Vivas. Podia mencionar o Primeira Vera Sound. Podia mencionar N festivais que vão existir em Portugal este ano. No entanto, Nós Alive tem artistas muito interessantes. Tem artistas que eu nunca ouvi ao vivo. Tal como todos os outros, é verdade. No entanto, acho o cartaz interessante. Há alguns dias que ainda não estão fechados. Tal como a maior parte dos outros estivais de música. Este é no verão. É em julho. Realiza-se de 8 a 11 de julho. E em termos de preços aqui, temos assim um mix de coisas. Do que eu pesquisei, não havia nenhum pacote dos dias. Ou vocês vão um dia, três ou quatro. Se vocês quiserem ir dois, têm que ou comprar um pacote de três ou então comprar dias individuais. Sendo que, para um dia individual são 69€. Para três dias são 159€. E para quatro são 189€. Mais uma vez, temos aqui um cartaz de topo. Com artistas reconhecidos a nível mundial. Vale mesmo a pena. Isto agora depende de quais são os nossos gostos e os vossos. E decidir se realmente para vocês faz sentido ou não este festival. Ou qualquer outro. Só falta mesmo mencionar que o Nós Alive se realiza em Algeste. Tal como todos os outros anos. Portanto, Comic Con, Algeste também. Vamos lá ver no que é que isto dá. Por mim, em relação a este assunto é tudo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e subscrever o canal. Deixem aí também nos comentários sugestões. Acerca de outros eventos que vocês estão a pensar ir. Ou então outros eventos que eu não mencionei e que vocês acham que sejam interessantes. Que eu agradeço imenso. E nós mantemos aqui o engaging sempre a funcionar. Da minha parte é mesmo tudo. Eu sou o Luís. Este foi Pops4U. Espero ver-vos no próximo vídeo no meu canal. E espero que tenham um resto de boa semana.